A galera do iFood me ligou pra poder entrar no sistema deles e eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo e aí aceitei e entrei no iFood. A Horta Local foi o primeiro delivery de culinária saudável a entrar no iFood no Rio de Janeiro. De um dia pro outro, eu de 30 entregas, eu tive 100. É, imagino. 120. Porque as pessoas não estavam acostumadas com aquilo. As pessoas entravam num delivery de comida saudável, entre aspas, e tinha ali um frango frito, um refrigerante, um negócio cheio de queijo. Não era uma comida saudável. Tinha um nome, mas não era o que… Na prática. Na prática, o que eles vendiam. Então, eu nunca me importei muito em entrar nesse mundo do marketing digital, porque eu também não conhecia. Eu vim, eu sou totalmente financeiro e fui… E criei a empresa voltada pra fazer a gestão do meu negócio. Eu tinha que ter… Fazer o seu negócio dar certo, porque é bom. Exatamente. Exatamente. Então, eu precisei sempre de profissionais perto de mim, porque não é porque eu não cozinho, que eu não vou montar uma cozinha industrial. Não é porque eu não faço unha, que eu não vou montar um salão de beleza. Eu sempre pensei assim. Então, eu abri a empresa, mesmo em outro local, porque quando eu investi, ficava na Praça da Bandeira. Era uma cozinha na Praça da Bandeira e era um pouco longe de onde eu morava, que era aqui. Falei, bom, eu vou abrir de segunda a sexta, de sete da manhã às 17 horas, porque ninguém vai querer jantar comida saudável. Então, eu vou entregar o almoço. E como a horta local é um delivery de culinária saudável fresca, as pessoas, elas compravam uma refeição, comiam no almoço, às vezes duas, pra levar pra casa e tava tudo certo. Então, quando veio o iFood, a gente começou aquele boom de entregas, porque ninguém conhecia a horta, ninguém conhecia um delivery de culinária saudável fresco que pudesse entregar uma hora depois do seu pedido feito. Quando o iFood desligava, quatro horas da tarde, porque ainda tinha que ter um tempo pra poder limpar tudo, fazer o pré-preparo, fechar a cozinha, meus funcionários irem embora e a gente voltar no outro dia. As pessoas começavam a ligar. Estou tentando fazer pedido, vocês estão fechados. Falei, sim, vamos continuar fechados agora e até amanhã. Somos pessoas, não é uma máquina. E aí, passaram-se dois meses, funcionando só almoço. Falei, acho que eu vou testar o jantar. Abre jantar. Então, foi de sete da manhã às onze da noite. Caraca! De segunda à sexta. Beleza. Isso lá em dois mil e... já era dois mil e dezessete. Dezessete, dezoito. Falei, tá. Eu acho que ninguém vai querer comer comida saudável no final de semana. Não é possível, gente. Vamos testar? Sábado e domingo eram os dias que eu mais vendia. Sério? E é uma loucura, porque quando você... De novo, né, ali, a questão do planejamento, do processo, de ter pessoas com você. Porque como o negócio pra mim era muito novo, era um negócio novo pra mim e novo... Pra todo mundo. Pra todo mundo. E eu tinha que estar ali perto. Eu tinha que estar acompanhando os processos. Eu tinha que estar dando ali treinamento o tempo inteiro. Comida saudável é um tipo de culinária que ela é muito frágil no sentido. Muito sensível. Estraga fácil, né? Tem que ter uma... Estraga muito limpo. Na hora, a higienização tem que ser impecável. O embalamento tem que ser impecável. O trajeto do entregador pro local do cliente, ele tem que ser rápido. Porque senão estraga no meio do caminho. É verdade. Ele sai maravilhoso da empresa e estraga no meio do caminho. Então eu tinha que acompanhar aquele processo o tempo inteiro. Só que nisso, eu comecei a trabalhar de sete da manhã às onze da noite. De segunda à segunda. Com uma criança, gente. Falei, bom... Veio 2019. Isso, 2016, 2017, 2018, 2019. Arromou dois filhos, né? Dois filhos. Gêmeos, inclusive. No meio de 2019, eu falei, bom... Não é isso que eu quero. Eu não quero passar mais quatro, oito anos assim. Sim. Não é isso. Não, tava muito. Tava muito e não é isso. Que bom que você conseguiu reconhecer, né? Rápido. Que tava rolando, né? Tava vendendo, às vezes a pessoa fica muito... Sim, porque quando você entra ali naquele módulo avião, e pra você sair do caos, é muito difícil você olhar. E ali tá tudo bem. Você tá vendendo muito. Tá vendendo bem pra caramba. Tá todo mundo elogiando. Mas não, não é isso que faz bem pra mim. Não é assim. Senta direito, garota.